Então, hoje eu quero falar sobre uma emoção reconhecida no mundo todo e até fora dele, mas de uma maneira diferente. E eu quero falar aqui das cinco maneiras como normalmente essa emoção é transmitida. E presta atenção dessas cinco quais ou qual você se encaixa e também quais ou qual aquela pessoa que você gosta ou está contigo se enquadra, porque aí você vai melhorar o seu relacionamento com o outro, tá? E não é só relacionamento amoroso aqui não, tá bom? Então, tu pode também colocar isso na visão familiar, social, tá? E pra que você consiga entender quais são suas demonstrações de amor, né? E daquela pessoa que tu tá querendo também entender, você vai conseguir estar integrando essas cinco linguagens do amor desse livrinho aqui que eu ganhei em 2009, tá? Que é da Gary Chapman e vou tomar ele como base aqui, porque é importante conseguir detectar nós mesmas, né? Dentro dos relacionamentos e também um olhar mais intenso pra aquele que tá com a gente. Porque muitas vezes a gente vem com aquela parte crítica, nociva, julgadora, mas eu tô demonstrando amor de uma forma e a pessoa tá demonstrando de outra, então alguma coisa aí tá errado, né? Eu não estou conseguindo enxergar o outro e ele também não está me enxergando. Porque cada um tem uma forma também, um jeito de demonstrar o quanto ama, o quanto admira, o quanto respeita. Se você perceber como que o outro tá fazendo isso, qual que é o jeitinho dele, né? O dela e também qual é a sua forma de demonstrar esse apreço, fica mais fácil, porque às vezes a gente acha que a pessoa tem que fazer igual eu faço, né? E aí tem aquela cobrança, frustração e blá, 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 tudo aquilo que vocês já sabem, tá? Então vamos lá que eu vou explicar aqui, de uma maneira muito resumida, né? Sobre essas cinco linguagens e vocês vão refletindo, vai anotando aí, coloca aqui nos comentários também qual você detectou, né? Que você faz e é que o outro também faz, tá? E aquilo que você gosta, né? Como você se sente bem, feliz, né? São todas as suas características individuais quando você demonstra esse afeto, tá? Então não esquece, faça as anotações. O primeiro que fala aqui nesse livro é palavra de afirmação, né? Então o que é palavra de afirmação? Uma coisa interessante é quando a gente recebe elogio, né? Já percebeu como a gente fica mais disposta a retribuir essa gentileza? Então tem pessoas que fazem isso naturalmente, observa o outro naturalmente com amorosidade, elogia, percebe o que o outro tá fazendo, faz isso pelo bem-estar daquele que ama. Porém tem pessoas que sentem-se incomodadas ao serem elogiadas, né? Mas isso normalmente acontece porque algo dentro dela não tá legal. Então se você é uma delas também, ai, não gosto quando fica me elogiando, quando fala que eu sou linda, quando fala que eu sou incrível, criativa, inteligente. Então bora, né? Perceber aí e tratar esse trenzinho que não tá bem aí dentro, tá? Então eu vou dar alguns exemplos. Pensa como você se sente quando alguém te elogia, te diz que te admira muito, que você tá bonita, que você é inteligente. Isso é importante pra você? E agora quando você faz isso pra aquela pessoa, né? Elogia essa pessoa, como que essa pessoa fica? Outra coisa importante é a gente receber, né? E dar também estímulos ao outro. Encorajar através das palavras, né? E você é uma pessoa que faz isso, né? Encorajar através das palavras, que também diz muito quando nós estamos conectadas com a empatia. Então quando a gente olha o cenário, a situação, o mundo com os olhos do outro, né? Sem julgar, negativar, né? Mas quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, ai sim nós vamos entendendo que podemos estar ao lado, né? Dar esse apoio. Então percebe como isso reflete em você, né? E na pessoa que tá contigo e no relacionamento de vocês. Se você fala, Malu, eu faço isso, né? Então tá aí. Você já tem essa característica de demonstrar preço, amor ao outro com a palavra de afirmação. Já anota aí. A segunda é aqui, tempo de qualidade. Esse eu gosto muito. Isso é muito importante, mas pouco compreendido nos dias de hoje, onde todos nós nos distraímos com muita facilidade, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas pra algumas pessoas é muito importante estar junto, né? Mas nem sempre o estar junto é realmente estar junto, né? Às vezes você tá lá só de corpo, assim, mas tua mente tá lá, lá longe, tá? E o tempo de qualidade real é aquele que você se dedica sem dividir com mais ninguém ou situação naquele momento. É quando nós estamos por inteiras naquele cenário agora, né? Sem pensamento no trabalho, em alguma coisa que deixou de fazer, o que tem que fazer, tá bom? É sentar no sofá, desligar a TV, deixar o celularzinho de lado. Sei lá, abre uma garrafa de vinho, olho a olho, né? Conversa bastante. Tem um filme que eu gosto bastante, que é bem antigão, tá, gente? Que chama Don Juan de Marco. É com... Quando o Jack, que é o ator Marlon Brando, tu vê como é antigo, chega na esposa, né? Ele olha nos olhos dela e pergunta assim, ó, como foi seu dia? E aí ele completa. Você teve momentos felizes hoje? E é tão lindo porque ela fica emocionada, ela chora e ela fala assim pra ele, você nunca me perguntou isso dessa maneira. Então, isso, né? O objetivo do tempo de qualidade é estar próximo, é prestar atenção no outro, né? Há quanto tempo vocês não têm essa conexão, né? Ter esse tempo, uma conversa de qualidade, olhando, sentindo, né? O que aquela pessoa está sentindo também naquele momento, na tua observação com ele, né? E é muito legal porque tem um estudo que ele fala o seguinte, que dizem que a gente escuta 17 segundos até que a gente interrompa o outro. Então, tu tá numa conversa, você só vai escutar, é um estudo, né? Que a maioria das pessoas só conseguem se centrar durante 17 segundos. Então, dê mais tempo, né? Não interrompa o outro quando estiver falando também, não deixe ser interrompida também, né? Se assim acontecer, fala assim, peraí, deixa eu terminar aqui, né? E aí vocês vão voltando também àquele hábito de ouvir um ao outro, que acaba se perdendo. Tempo de qualidade não precisa, gente, ser dias, horas. Pode ser uma hora por dia, né? Meia hora por dia, intercalando, desde que sinta ser importante pra você, que gosta disso, né? Que também você gosta de estar presente nesse tempo de qualidade junto com o outro. E a terceira forma de demonstrar, né, amor, apreço pelo outro, aqui nessas cinco formas que eu tô colocando aqui nesse vídeo, é presentes. Hum, esse monte de gente gosta, né? Tem gente que demonstra amor dando presente. E tá tudo bem, né? Quando o outro não entende que isso é uma maneira que ela demonstra amor, sente-se ofendido. Pra vocês terem uma ideia. Meu pai, ele é assim, ele demonstra, né, que ele ama dando presentes. E há muitos anos atrás, sei lá, eu era adolescente, né, no começo eu ficava chateada. Porque eu tinha a sensação de que ele tava assim, tipo, sei lá, me comprando. Né? Então, quando eu comecei a perceber que ele era assim, né, que quando a gente saía junto, ele via algo na vitrine ou numa loja e falava, nossa, vou levar isso pra tua irmã, que é a cara dela, ela vai adorar. Nossa, teu irmão vai gostar disso. Né? Eu percebi que era a maneira dele demonstrar que nos amava. E que através daquele presente, ele tava fazendo uma conexão comigo, porque ele pensou em mim naquele momento. E que esse presente também traria alegria pra mim, né? Aquele objeto, por mais valioso que possa ser, né, representa, primeiramente, um pensamento que a pessoa teve com relação a você e que gerou esse impulso de trazer essa emoção em forma de presente, né? De algo físico. É como se fosse um símbolo visual do amor pra aquela pessoa, né? Essa pessoa que tem esse perfil de demonstrar que ama através de presentes, é isso, né? E você? Você sente bem quando você recebe um presente? Tem esse sentimento? Ai, ele pensou em mim, ela pensou em mim? Ou não dá importância, né? Ou você gosta também de presentear? Então, também tu tem essa característica, né? E o presente, gente, pode ser, sei lá, uma caixa de bombom que comprou voltando pra casa da padaria, no supermercado, né? Ou foi comprar pão e trouxe aquele docinho, viu? Na padaria, no balcão da padaria, aquele docinho que você gosta, né? São pequenos momentos, assim, que precisam ser observados e valorizados, né? Pois, pra pessoa, é como ela movimenta esse sentimento, né? De amor ao outro. E é muito interessante porque a maioria das pessoas vai falar assim, Ah, Malu, eu tenho todos, né? Você já tá aqui no terceiro, eu já vi que eu tenho os três. Tá, mas de todos os cinco que eu vou falar aqui, quais são mais latentes em você? Quais você percebe que são mais latentes no outro? Tá, isso que é importante, tá bom? Pode ser sim. Todo mundo gosta de ganhar um presentinho, às vezes a gente gosta, né? De que prestem atenção na gente também. Eu gosto também, né? Vamos lá. Eu gosto de presentear. Então, eu tenho isso em mim. Eu gosto também de receber presente. Mas será que o outro tem... É importante pra ele receber um presente? Né? Ah, não, Malu. Percebi. Depois que você falou isso, percebi que quando, sei lá, eu dou presente pro meu marido, ele fala, ai, que legal. E pronto, pra mim foi aquela coisa, né? Presentear e a pessoa não se importar. Porque ele não tem nele essa linguagem de amor. E aí você fica chateada porque acha que ele não recebeu bem esse presente, que ele não se importou, né? E papapá, papapá. Não, ele só não tem. Mas ele não faz esse auê todo que tu fez por conta de presente, mas ele senta do teu lado, olha pra você, está em estado de presença contigo. Então, essa é a forma de demonstrar. Tá bom? Então, abrir o zóio da águia e observar, tá? Quarta linguagem é o ato de serviço. O ato de serviço é muito interessante. A minha tia, uma tia, eu tenho várias tias, uma delas, sempre ouviu das suas irmãs que ela era a Amélia da família, sabe? Então, minha tia até hoje, ela cuida dos filhos, assim, quando vai na casa dela, separa roupinha, faz comidinha, né? Faz até o prato da comida, tudo. Porque é como ela demonstra o amor. E ela fica muito feliz em não fazer só pra ele, sabe? Pra todos nós da família. Eu sempre a vi, na verdade, como uma mulher muito carinhosa. E não a Amélia da família, essa coisa pejorativa, né? Que falavam até na maldade, né? Que não é, né? É uma pessoa carinhosa, uma pessoa dedicada. Não é pra qualquer um o ato de servir, gente. Presta atenção. Pra servir é necessário humildade, entrega e carinho. E também precisa gastar, dispor da energia, no pensá-la, no planejar, né? Executar ações que vá fazer o outro feliz. E daí vem aquela dúvida. Será que essa pessoa é feliz servindo os outros? Provavelmente, a pessoa que pensa assim, não é a linguagem dela receber esse tipo de demonstração de amor, né? E quem aqui também, gente, não serve o outro? A gente faz isso o tempo todo em casa, com os filhos, né? No trabalho, tu serve os outros que você mal conhece, né? Então, e o seu companheiro, a sua companheira, né? Você faz coisas pra agradar? Ele faz coisas ou ela faz coisas pra agradar você? Tem essa linguagem de amor aí em vocês, né? Como que é isso? E a quinta e a última é o toque físico. Antigamente, muitas mulheres não sentiam-se bem com o toque físico, pois não conheciam de verdade o que era isso. Os casamentos, eles eram bem desafiadores, né? Os maridos não se preocupavam muito com o bem-estar da esposa, nem intimamente, né? Mas hoje que tudo mudou, né? A gente tem que prestar atenção também, né? Se eu não permito... Se eu permito ou não permito o toque físico, o carinho físico, né? E aí olhar mais profundamente, porque às vezes isso também representa mágoa, raiva, né? O que que precisa ser cuidado aí dentro? O ser humano em si... Aliás, a maioria dos mamíferos adoram o toque físico. É só a gente ver cachorrinhos, né? Subindo em cima... Os filhotinhos subindo em cima da mãe, brincando, né? Subindo em cima do outro, um cutucando o outro com a patinha, né? Sempre se fazendo presente fisicamente com o toque. Os bebês que são acostumados no colinho, né? São beijados bastante, abraçados bastante, crescem adultos mais equilibrados emocionalmente do que os bebês que foram cuidados sem muito contato físico. Então, andar de mão dada, abraçar, beijar, relação sexual, tudo isso é toque físico, né? E é esse toque físico que pode iniciar ou terminar uma relação. Porque se pra você é importante ter esse toque físico, né? E você não tem, você vai sentir muita falta e chega a uma certa... O sentimento de solidão, de tristeza. Porque eu não tenho isso do outro, né? Mas se pra você isso não é importante, mas pra outra pessoa é, a pessoa também vai sentir tristeza, vai sentir que tá sozinha mesmo com você em casa 24 horas por dia. Né? E eu sei disso porque o meu maridão é assim, né? Ele demonstra amor, ele gosta de receber essa demonstração também através do toque físico. E é assim com as crianças o tempo todo, um grudinho, né? E eu aprendi a gostar disso, né? Pois permitia ele a me ensinar que isso era bom demais. E antes eu não permitia nenhum relacionamento muito grude, ficava... É óbvio que tinham coisas também, né, gente? Que eu fui tratando em todo esse meio, né? Mas... Porque eu tinha muita raiva dentro de mim. Eu falo, eu tenho outros vídeos nessa minha trajetória. Eu não queria que ninguém chegasse muito perto. Não entra no meu círculo de segurança. Fica aí, né? Não invada, né? Então, é permissão, né? É entender que pro outro também aquilo é importante. E ter esse diálogo, né? E aí, então, me fala aí, né? Se você achou mais... Se identificou com mais de um, né? Identificou a outra pessoa também. Qual você acha que é mais latente em você, tá? Começa a fazer essa observação. E hoje, agora com essa informação, tu já olha, assim, a outra pessoa, né? E foi o que eu falei aqui no comecinho. Não é só o marido, a esposa, o namorado, o paquerinha, né? É também relacionamentos familiares, né? Às vezes, a tua mãe, teu pai, tua tia, primo, algum colega do trabalho muito querido, né? Também tá demonstrando o afeto por você, né? Um afeto gostoso, um afeto saudável, um afeto de amizade. E você não tá compreendendo ou vice-versa, né? Então, observa, tá? Faz, é... E se você perceber, poxa, eu tenho isso, mas não estou fazendo mais, por quê? Largou? Então, tenha um ótimo final de semana, amados. Espero que possa ter um, né? Ajudado aí a observar um pouco mais, com mais carinho sobre os relacionamentos terrenos aqui, nós, assim, nessa experiência maravilhosa, humana. Arrum!